Olá, foi divulgado hoje, quarta-feira, dia 24 de novembro, pelo IBGE, o Atlas de Saneamento, que apontou que 0,9% dos óbitos no Brasil são por conta da falta de saneamento básica de água e de esgoto. As regiões mais precárias são as regiões do centro-oeste e também do nordeste. Nesse estudo, ficou registrado que, até 2017, 22 cidades do Brasil não contavam com serviço de distribuição de água. Além disso, 2.211 municípios não contavam com nenhum serviço de tratamento ou coleta de esgoto. E, por conta dessa falta, 11,8 milhões de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento básico foram registradas no país. Essas estão a doença de Chagas, Zika e Chikungunya, por exemplo, e que podem ocasionar infecções e o mais comum é, por exemplo, a diarreia. No Brasil, esse estudo apontou também que apenas 3 unidades federativas, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e também o Distrito Federal, contam com uma cobertura maior que 85% de saneamento. Richard Stolzenberg, para o Giro 90. Tchau! 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 Tchau!